O Link Espírito Santo está realizando uma série de entrevistas com os prefeitos da Grande Vitória. E agora a gente também abre espaço para os prefeitos das principais cidades de cada região do Estado. Hoje o nosso convidado é Joanes Cavalieri, que comanda o município de Aracruz. Prefeito, boa noite. Bem-vindo ao Link. Boa noite, Fabiano. Boa noite à nossa Adriana. Obrigada, prefeito. Boa noite para você também. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho da cidade de Aracruz, como é que ela está, como é que nós estamos pensando para o futuro. Isso. Perfeito, vamos começar falando que Aracruz é uma cidade com quase 100 mil habitantes, um dos 10 maiores municípios do Estado. Quais são os principais desafios lá da cidade? Fabiano, nós temos vários desafios. O município, o gestor, ele tem vários desafios, que são os naturais. E nós, então, enfrentamos o desafio daquela crise, que nós pegamos o município dentro de uma crise profunda, que foi 2017, mas estamos superando isso. Hoje, o nosso grande desafio é dotar o nosso município de infraestrutura para o crescimento futuro. Aracruz é uma cidade que tem uma melhora de logística, hoje no Espírito Santo. E nós estamos preparando esse município para as futuras gerações, mas precisamos dotar isso de uma infraestrutura para que nós possamos ter em condições de receber grandes empreendedores e fortalecer o que nós já temos lá dentro da cidade de Aracruz. O senhor falou aí que está preparando a cidade para o futuro, mas a cidade, se nós formos olhar diante da crise, ela está numa posição relativamente confortável. É o sétimo município com o melhor resultado orçamentário do Estado. Isso quer dizer, prefeito, que tem sobrado recurso para investimento? Pois é. Os recursos que nós, as economias que nós fizemos com corte de pessoal, com otimização em determinados serviços, esse recurso nós estamos fazendo investimento. Então, todos os recursos federais que nós tivemos em emendas parlamentares, recursos do Estado, recursos do governo federal, nós aplicamos o nosso recurso próprio nas contrapartidas. E nós temos, então, várias obras que nós já realizamos, que nós já finalizamos. Por exemplo, nós pegamos o município com sete obras que estavam paralisadas, outras paralisadas em função da troca de comando. Nós já entregamos as quatro, as sete, dentre essas sete, três escolas que nós já entregamos. Vamos entregar mais duas escolas que nós estamos preparando agora para entregar em 2020. Entre outras obras que nós já fizemos, concluímos, fora as obras que nós já iniciamos, obras importantes, que também finalizamos e já estamos entregando. Perfeito, recentemente nós tivemos com a nossa equipe lá em Aracruz, né? E mostramos um projeto de câmeras, né? De vídeo monitoramento para melhorar a segurança, né? Lá em Coqueral de Aracruz, inclusive. Como o senhor vem trabalhando a questão da segurança, né? Como reduzir a violência, que é um problema generalizado, né? Exatamente, exatamente, Fabiano. Nós tivemos, assim, o Estado todo passa por esse problema, o país todo, né? Então, daí a questão da insegurança. E nós, então, resolvemos investir nesta área porque nós tínhamos que dar segurança à nossa população. Então, nós temos instaladas 66 câmeras de vídeo monitoramento em todo o município. E temos 32 câmeras em 16 pontos estratégicos, que é o nosso circo eletrônico. Nós somos a segunda cidade, né? Do Espírito Santo. Temos Vitória, que é a primeira. Aracruz é a segunda cidade, no Espírito Santo, que tem o circo eletrônico. E com isso, nós começamos a diminuir a criminalidade, os roubos, porque com o circo eletrônico, há uma facilidade de você fazer a apreensão do veículo e daquele que furtou. Então, isso está dificultando para aqueles que querem ir para Aracruz cometer crimes e eles não estão indo para lá. E a nossa segurança melhorou, caiu o índice de criminalidade de roubos e a gente está trabalhando em um patamar crescente e diminuindo muito essa questão dos furtos e roubos. Prefeito, queria voltar só um pouquinho na questão da economia. Em setembro do ano passado, Aracruz foi responsável pelo saldo positivo da exportação do Estado, porque em Aracruz existe o estaleiro Jurong e o estaleiro exportou uma grande plataforma de petróleo. Qual a importância desse estaleiro para o município, prefeito? Veja bem, o estaleiro Jurong foi uma conquista nossa no mandato passado, quando nós cedemos uma área e trouxemos essa nova modalidade de negócio para o Espírito Santo, que nós não tínhamos. Então, temos hoje o estaleiro Jurong, que é o mais moderno do país e está em pleno funcionamento. O estaleiro tem uma importância para Aracruz, mas tem uma importância para o Estado e para o país. Ele gera emprego para Aracruz e para a região e também ele gera os impostos. Quer dizer, com isso, nós podemos fazer mais utilizando os recursos gerados pelo estaleiro Jurong, entre outras empresas grandes que temos lá, como, por exemplo, a Imetame, que vai fazer um porto agora. Nós temos lá, por exemplo, três fábricas da Suzano, que ela vai investir agora mais de quase 300 milhões em modernização das três fábricas. Também temos um porto privado especializado em celulose, que também contribui para que o município seja esse gerador de imposto que é bom para Aracruz e para o Espírito Santo. Prefeito, vamos falar um pouquinho de saúde. A gente sabe que o município de Aracruz tem se destacado muito nesse segmento. Em especial, o senhor, inclusive, vai inaugurar amanhã, se eu não me engano, o Centro de Hemodiales, que vai ser o primeiro do Estado, é isso? Primeiro do Estado. E na modalidade, é o primeiro do país. Nós temos outros estados, acho que João Pessoa, São Paulo, parece que tem algum, mas numa parceria. O nosso é 100% municipal. Nós pegamos uma verba e fizemos. Foi um desafio muito grande. Mas nós temos, assim, falando em saúde, nós temos, por exemplo, no ano passado, nós criamos duas UPAs. Uma na sede, a UPA de Vila Rica, e criamos uma agora no final do ano, em dezembro, e entregamos uma em Barra do Riacho. Porque nós temos quase mais de 30 mil pessoas que residem na orla, que fica a 30 quilômetros da sede. Então, nós temos hoje, essa UPA de Barra do Riacho, ela atende toda essa população. Então, essa inauguração, na verdade, nós estamos aguardando o governador, porque o governador quer ir lá fazer a entrega. Nós vamos começar a funcionar agora, dia 27, porque está tendo uma burocracia, tem que transferir prontuário do paciente, para que a gente possa, os nefrologistas que estarão lá, para acompanhar, para poder fazer todo esse acompanhamento do paciente que já faz imodiálise aqui em Vitória, ou Linhares, ou Colatina. Agora farão lá. Mas nós estamos expandindo para João Neiva, Ibirassu e Fundão. Temos também uma farmácia, que conseguimos, junto ao governo de Estado, a farmácia de alto custo. São mais ou menos 38 milhões de reais em remédio por ano, que é atendido nos municípios de João Neiva, Ibirassu, Fundão e Santa Tereza. Então, com isso, a gente criou uma situação da saúde em Aracruz, talvez seja uma das melhores do Estado hoje, em função do que nós conseguimos. As duas UPA, um centro de imodiales, farmácia cidadã. E nós estamos agora em vias de concluir uma obra, que é tampar o centro de imodiales, cobrir, né? Para que a gente possa ter lá também o SAMU. Então, aí vai estar completo. Mas outras coisas que a gente está ajudando o Hospital São Camilo, levamos a referência em ortopedia lá para o Hospital São Camilo, com uma equipe de ponta. Agora nós estamos trabalhando para tentar levar uma UTIM, porque é necessário na nossa região. Muitas crianças nascem e morrem por falta de um atendimento especializado. Então, a gente está trabalhando isso também. Prefeito, para encerrar rapidamente, quais são os planos que a Prefeitura tem para o turismo? Aracruz é uma das regiões mais bonitas aqui do Estado. Existem planos, projetos para o futuro? Exatamente. Você falou a verdade. Nós temos lindas praias, falávamos agora há pouco, né? Nós temos lindas praias, nós temos a comunidade indígena, nós temos o italiano, nós temos o negro. Você sabia que nós temos lá o Congo mais velho do Brasil? Está em Aracruz. Então, isso tudo é só a gente fazer, ajustar isso tudo. Então, o que nós vamos fazer? O primeiro investimento nosso é cuidar de ter água em abundância, quer dizer, água de qualidade e quantidade, e cuidar do esgoto, canalizar e tratar. Isso nós fizemos agora, aprovamos uma lei na Câmara, está aprovada. Nós devemos fazer com que essa lei agora seja regulamentada e assinado o contrato. A CESAM vai investir lá um recurso para que nós possamos ter esse litoral dotado dessa infraestrutura. E com isso, nós vamos começar agora a trabalhar o turismo para que nós tenhamos mais uma fonte de receita e também geração de emprego e renda. Prefeito, a gente gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no link e deixar o nosso espaço sempre aberto. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Record News, agradecer você, você que estão aqui sempre atentos com as notícias do nosso Estado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E nós estamos lá à disposição, em Aracruz, para dar essa contribuição para o Estado, trabalhando, ajudando, para que nós possamos desenvolver não só Aracruz, mas também o Estado do Espírito Santo. Obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito. Boa noite. Boa noite.